O que você viu nesse jogo de hoje? Te agradou os 90 minutos? Pode ser o último amistoso antes da estreia do Parazão? Boa noite a todos, prazer em tê-los aqui. Eu enxerguei uma evolução da equipe, de sábado passado para esse sábado. Eu entendi que a equipe evoluiu bastante do último jogo treino para o jogo treino de hoje. Vi evoluções individuais, vi evoluções coletivas. Então assim, a gente está em construção. Estamos construindo uma nova equipe, estamos construindo situações, sistemas de jogo. Hoje eu usei mais uma vez três sistemas de jogo. O jogo treino é pra isso, é pra testar, pra ver o que está dando certo e potencializar o que não está dando certo, corrigir. Mas, mais uma vez que eu fico chateado ao resultado. Claro, você joga em casa, tem que vencer, mas é um jogo treino. Mas, você vê, poderíamos ter feito 2-3 a 0, situações criamos. Nós tomamos um gol no final ali de lateral, uma desatenção coletiva. Você está ganhando de 1 a 0 em casa, 45 minutos, segundo tempo, tem 5 de acréscimo. Você tem que ter a bola, tem que controlar o jogo, como diz o velho Vanderlei, tem que furar a bola. Então, é situações que aconteceu hoje que nos chateia, mas que faz nos corrigir quando começar o campeonato, pra quando a gente estiver na frente do placar, saber como se comportar. Então, assim, eu gostei da evolução da equipe, eu gostei dos 21 minutos do primeiro tempo, a equipe se ouviu muito bem, depois, como o adversário veio com a linha muito baixa, a gente começou a querer fazer jogo longo, e o jogo era entre linhas, na hora que a gente tinha que achar o passo entre linhas, pra fazer a primeira ruptura da primeira linha deles, pra que a gente pudesse criar as situações de potencial gol. Então, e aí no intervalo, a entrada do Soares, o time evoluiu, cresceu, melhorou, e aí deu pra gente corrigir, pedir um pouquinho do que eu queria, que o Pingo trabalhasse mais nas costas do número 9, e o Richard e o Pablo trabalhassem nas costas dos dois médios dele. E aí ia gerar esse espaço pro Lucas chegar no último terço com velocidade, eu acho que o Lucas hoje deve ter chegado no último terço umas 10 vezes. Então, as coisas estão acontecendo, eles estão começando a entender o que eu quero. A evolução é gradativa, como eu falei no sábado passado, a gente hoje não estaria num momento de excelência, um momento ótimo, mas eu entendo que a gente deu um passo, a gente subiu um degrau na evolução da equipe. Então, a gente tem coisas pra corrigir, tem coisas pra evoluir. Alguns jogadores individualmente me deram boas respostas hoje, que não me deu sábado passado. Isso é evolução física, técnica dos atletas. E vamos continuar trabalhando, construindo essa equipe, construindo alternativas. Já era pra estar iniciando o campeonato, qual é a vantagem de se fazer um amistoso nessa pré-temporada? Cara, assim, a gente ontem chegou aqui com a mala da concentração, com a mochila da concentração. Então, cara, quem jogou ou milita no futebol há muito tempo sabe que você sofre um baque. Você chega aqui pensando na estreia do campeonato, você está focado, aí você chega aqui e o campeonato foi cancelado. Aí você tem que repaginar, tem que recalcular a sua rota da continuidade. E aí, parabenizar o nosso presidente, que com muita eficiência conseguiu agilizar esse amistoso. Agradecer o Bragantino pela visita, uma equipe que nos trouxe bastante trabalho no jogo. E agradecer a diretoria, o Júnior Amorim, que é um amigo particular, que veio aqui com toda disposição pra que pudesse. A gente não perder essa sequência, tudo aquilo que a gente veio trabalhando durante a semana, pela uma notícia que a gente recebeu às duas da tarde, que não haveria campeonato. Então, a gente planejou, rapidamente, quando oficializou no final da tarde, que não teria, a gente já oficializou o jogo e continuamos, pelo menos parecido com o planejamento que a gente tinha feito pro jogo. Claro que você, como se você sofre um soco no fígado, você tem tudo preparado pra estrear o campeonato. E aí você tem que conversar com os atletas, comissão técnica, pra que a gente mantivesse o foco pro jogo de hoje, cinco horas. Eu acho que foi de bastante valor ter esse nível de jogo treino, esse nível de amistoso. É o que a gente vai encontrar no campeonato, né? Então, assim, foi bastante válido o jogo treino de hoje e foi bastante válido a evolução da equipe do jogo de sábado pro jogo de hoje.